A férias de verão foi muito legal. A gente se divertiu muito. Teve uma hora que a gente estava correndo assim na beirada da piscina e como eu não sei nadar, eu acabei caindo. Mentira. Sério, sorte minha que o primo da Zoe estava lá para me salvar. Nossa, sério, que sorte. Qual o nome dele mesmo? É Paulo. Paulo? Nossa, acho que já veio em algum lugar aqui na cidade. Acho que não, ele não é daqui. A Zoe disse que ele mora bem longe. Falando na Zoe, você tem alguma notícia dela? Faz uma semana que eu não vejo ela e ela está bem sumida. Não sei, ela não mandou mensagem para você? Não. Oi, gente, e aí? A gente estava falando de você agora, Zoe. Você está sumida, hein? É que vocês não vão acreditar. Por essa vocês não esperavam, eu tenho certeza. O que, Zoe? Eu estou até com medo agora. Estou namorando. Dá para acreditar, Belly? Olha, eu tenho até aliança. Olha que linda. Mentira, sério. Calma, Zoe, é sério mesmo. Eu não acredito. Aham, pois é. Nem eu estou acreditando. Parabéns, Zoe. Mas, peraí, eu estou meio confuso agora. Quando que foi isso? A gente nem sabia que você estava saindo com alguém. É que eu conheci ele semana passada e três dias depois ele já me pediu em namoro. Pera, você aceitou namorar com um menino que você nem conhece direito, Zoe? Claro que não, né, Tiago? Eu já tinha conhecido ele três dias antes do pedido. Ele é muito incrível. Eu amei conhecer ele. Tá bom. O que importa é que você está feliz. Parabéns, Zoe. Ai, amiga, sério. Eu estou muito feliz por você. Agora pode sair nós quatro, encontro de casais. Isso! Ia ser ótimo. Ele disse que ia me encontrar aqui. Ele já deve estar chegando. Oi! E aí? Belly, Thiago, esse aqui é o meu namorado, o Ivan. Eu já conheço o Thiago. E essa é a Belly, a namorada dele. Eu já ouvi falar também. Vamos. Tá bom. Encontro vocês depois. Tchau! Tchau, Zoe. Esse menino não parece que tem a mesma vibe da Zoe. Ele é meio grosso. Mas que bom que eles combinaram de alguma forma e que ela está feliz, né, Thiago? Se fosse ela, ela ficava esperta. Isso sim. Eu conheço esse moleque. Como assim ficar esperta, Thiago? Ele é o Ivan Freitas, cara. Esse moleque é problema. A gente estudava junto no oitavo ano da escola. Só pra você ter uma noção, Belly. Ele já foi expulso de quase todas as escolas daqui da cidade. Tô te falando. Ele é problema, cara. Explica melhor isso, Thiago. Na escola, ele vivia arrumando confusão. Ele matava aulas o semestre inteiro. Desrespeitava os professores. E pra piorar, ele ainda fechava o muro da escola só pra chamar atenção. Sério? Será que ele ainda é assim? É claro que sim, Belly. Esse moleque é o mau caminho. Ele tem briga com a cidade inteira. Ele vai acabar afundando a Zoe se eles continuarem juntos. Mas a Zoe tá tão feliz, tadinha. Parece que eles se gostam. Belly, eu sei que a Zoe é nossa amiga, mas a gente tem que admitir que ela é um pouco emocionada e tá tudo bem. Mas por isso ela não vai querer enxergar quem ele é de verdade. Cara, eu e você sabemos que ela já tá bobíssima nele. Tiago, eu acho que você tá se precipitando. Vai ver, ele mudou. As pessoas mudam. E se ele gosta dela e vai tratar ela bem, eu não vejo mal nenhum nisso. É, mas é melhor a gente ficar esperto. Eu não vou com a cara desse moleque. E também, Tiago, a Zoe não é bobinha. Ela não vai se meter em coisa errada por influência dos outros. Ai, sério, a Belly é incrível. Você vai amar muito ela. Ela é minha melhor amiga e ela também é namorada do Tiago. Eu amo muito, muito, muito ela. Mas você também não acha estranho? O que, Ivan? Ah, o Tiago é namorar a empregada dele, né? Nem nada a ver. A Belly não é empregada dele. Ela é filha da empregada dele. E ela ajuda a mãe dela no trabalho. Ah, sei lá. Meio zoado isso, né? É, enfim. Eu acho que eu já vou indo, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. A gente se vê no sábado? No sábado? Vamos andar skate amanhã, pô. Ah, amanhã não dá. Eu tenho aula. Ué, falta? Quem liga? Ah, não dá. Vai ter uma prova muito importante de matemática. Vale metade da nota. Se eu faltar, ferrou. Ah, Zoe. Pelo amor de Deus, né? Vai deixar sair comigo pra fazer prova. É que não é só isso. Eu tinha prometido pra Belly que depois da aula a gente ia tomar café gelado juntas. Ah, Zoe. Sei lá. Dá uma desculpa qualquer. A Belly não precisa saber. E aí, Belly? É, cara, você viu a Zoe? Eu fui no primeiro ano hoje e ela não tava lá. Sendo que hoje teve a prova de matemática mais importante do ano. E ela nunca falta. Sério? Eu não sei onde ela tá. Mas a gente combinou de sair daqui a pouco pra tomar café gelado. Mas ela nem responde minhas mensagens. Será que aconteceu alguma coisa? Por que eu tô sentindo que tem um dedo do Ivan nessa história? Calma, Tiago. Não vai falando as coisas antes de saber. Eu vou ligar pra ela. Tenho certeza que não é nada disso. Vamos ver então, né? Cara, isso é muito estranho. A Zoe é muito certinha e muito preocupada com a escola. Ela nunca faltaria um dia como esses. Droga! Ai, não! Ai, não é a Belly! Oi, Belly! Zoe, e aonde que você tá? O Tiago falou que você faltou uma prova hoje. E você nunca faltou nada. Ah, é que... Eu tô doente. Ai, eu tive que faltar e tal. Mas então... E nosso café gelado? Você nem respondeu minhas mensagens. E nem falou nada. Tá acontecendo alguma coisa? Ah, sabe, Belly? Eu acho que a gente vai ter que deixar pra outro dia. Eu vou ter que desligar. Tchau! Peraí, Zoe! E aí? Ela disse que tá doente. Mas eu tenho certeza que em casa ela não tá. Será que ela tá com o Ivan? Ai, Tiago. É a Zoe. Ela nunca mentiria pra mim pra sair com o menino que ela conhece há uma semana. Ué, aonde ela tá, então? Ai, eu não sei. Mas tava parecendo que tinha barulho de roda batendo no chão. Tipo patinete, skate, sei lá. Pera. Vem comigo. Tiago, o que que a gente tá fazendo aqui? A Zoe nem vai tá aqui. Ela nem gosta de skate. Ah, não? Vem cá, então. Nossa, você é muito bom andando de skate. Eu até tô começando a gostar. Você sabia que a Bélia me ligou? Mas eu ignorei. Tá muito legal aqui. Nossa, Ivan. Sério, eu amei essa blusa que você me deu. Zou, é sério isso? Você não disse que tava doente. Você faltou aula e cancelou nossa saída só pra andar de skate. Você nem anda de skate. Bélia, eu me enche o saco. Ô, olha como é que você fala com a minha namorada, hein, Ivan? Bélia, por favor, me desculpa. Eu não queria ter mentido, mas é que... Mas ela tá andando comigo agora, Bélia. Qual que é o problema? Não quer ver sua amiga feliz? É claro que ela quer. Tiago, deixa que eu me defendo sozinha. É claro que eu quero. Olha, Bélia, eu sei que você tá brava. Mas eu prometo que eu não vou mais fazer isso. Zoe, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Contanto que seja por escolha sua. Não porque você tá andando com alguém que te leve pro mau caminho ou que te meta em encrenca. Ai, Tiago, você é chato, hein? Zoe, o Tiago tem razão. Eu sei que você tá feliz, mas você tem certeza que o Ivan é a pessoa certa pra você? Ai, Bélia, que exagero. Tudo isso porque eu voltei em uma prova e um café gelado. Vocês tão exagerando. Eu não vou pra mau caminho nenhum. E o Ivan não é uma pessoa. Ele só não é tão certinho que nem vocês. Enfim, a gente se vê por aí, Bélia. Nunca na minha vida eu pensei que a Zoe ia faltar prova e mentir pra você. Tudo no mesmo dia. Eu tô começando a ficar preocupada, Tiago. Você viu que a Zoe já tá indo na onda dele, né? Ela nem se veste daquele jeito. E nem gosta de skate. E nunca faria essas coisas. Se a Zoe continuar com o Ivan, ela vai se afundando mais e mais. Tô te falando, Bélia. Mas eu também quero que ela seja feliz com alguém. E ela merece. E você sabe que ela tem dificuldade pra fazer amigo, quem virar namorado. E eu não quero estragar isso. É. Só que o Ivan não é boa companhia pra ninguém. A Bélia também tá exagerando. Ela tem que entender que agora eu tenho um namorado que nem ela. E que eu posso fazer o que eu quiser. Acho que eu vou me afastar um pouco da Bélia. Pra ela não pensar que eu tô me afundando, como eles dizem. Relaxa, Zoe. A Bélia não é a sua amiga de verdade. Se ela fosse, eu ia querer te ver feliz. Não. A Bélia é uma ótima amiga. Eu tenho certeza que o que ela mais quer é me ver feliz. Esquece eles. Se a Bélia for sua amiga mesmo, ela não vai ficar no seu pé. É. Acho que você tem razão. Mas o Tiago fica colocando coisa na cabeça dela sobre você. Aí ela fica com essa paranoia toda. Ele fica falando que você é má influência. Mas eu não acho. Esse Tiago me irrita muito. Nunca gostei dele. Vou te falar que agora até eu tô pegando o rancinho dele. Fica no nosso pé. Ai, que chato. Demais. Mas relaxa, Zoe. Eu te garanto. Essa é a sua melhor versão. Você tá ficando bem mais maneiro do que quando a gente se conheceu. Já sei. E se a gente gastar com o Tiago? Tipo o quê? Não sei. Vou pensar. Mas você tem que ficar mais comigo, Zoe. Agora eu vou ser minha namorada. Ainda não acredito que eu finalmente consegui ter um namorado. Depois de tantos anos sem sequer ter um amigo. Eu finalmente consegui. Pera, o quê? A Zoe não foi na aula essa semana. Nem um dia. Nenhuma, velho. Ela tá voltando direto. A diretora até ligou pra mãe dela. E a mãe dela disse que não sabe o que tá acontecendo. Que ela tá passando o dia inteiro fora de casa. Por aí na rua. Com o Ivan. Tá vendo? Mal caminho. Sério? A Zoe tá mudando muito. Você viu como que ela me tratou aquele dia na pista de skate? Pois é, velho. Eu te falei desde o início. Que não era pra Zoe ficar conversando com esse Ivan. Ele é mal caminho. Ela vai mudar. E agora a gente tá vendo o que tá acontecendo com ela. A Zoe não pode simplesmente jogar tudo pro alto. Ela tá me tratando tão mal. E ela nunca foi assim. Ela tem notas ótimas na escola. E agora do nada fica faltando sem motivo nenhum. Deve ser aquele namorado dela. Com certeza. Só que a família dela ama ela. Dá tanto carinho, tanto amor. Não tem motivo pra ela ficar assim por causa de namorado. Não sei o que tá acontecendo com ela. Velho, a Zoe nunca teve um namorado. Então agora que ela conseguiu. Ela vai fazer de tudo pra agradar ele. E ser aceita por ele. Vai sair pros mesmos lugares que ele. Vai andar como ele. Vai se vestir como ele. Vai falar como ele. Vai fazer de tudo por ele. Mas eu não entendo como que isso foi acontecer. A vibe deles é totalmente diferente. Eles não tem nada a ver um com o outro. Eu não sei como que a Zoe conseguiu se apaixonar por ele. Sinceramente. Eu acho que a Zoe queria tanto seu namorado. Ela tava nem aí se a pessoa batia ou não. Com a vibe dela. Ela só queria alguém pra chamar de namorado. Espero que ela perceba que ela tá se metendo em trenca. E que ela saia desse caminho. Antes que ela se perca por completo. Vamos ver, velho. Não tem muito também o que a gente fazer. Zoy, subir aqui. Ivan, o que você tá fazendo? Ué, não é óbvio, não? Peraí, você vai pichar? Ivan, isso é crime. Você não pode fazer isso. Ah, Zoe, fala sério, né? Pera, mas essa aqui é a casa do Thiago. Pior ainda. A Bely trabalha aqui. A Bely não vai saber que foi a gente. A gente? Eu não vou fazer isso não, tá doido? Ah, Zoe, não dá em nada. Vamos logo. Vai ser engraçado. Imagina a cara do Thiago. Mas eu gosto do Thiago. E da Bely também. Zoe, como você quer ser a minha namorada? Sendo que você dá a ideia pra Bely e o Thiago o dia todo. Não, eu quero ser sua namorada. Eu sempre quis ter um namorado. E agora que eu achei você, eu quero me divertir também. Só que... Você não acha que pichar a casa dos outros é demais, não? Eu já faltei com essa semana inteira de aula pra gente ficar de resenha. E eu nem saí com a Bely também. Pra ficar junto com você. Se eu pichar a casa do Thiago e descobrirem, acabou pra mim. Eu sei que a Bely e o Thiago não gostam de você, só que... Você pichar a casa dele não vai adiantar de nada. Eu não vou fazer isso. Zoe, você não vai ficar sendo certinha o tempo todo, né? Poxa, Ivã. Desde que a gente tá junto, eu tô me esforçando pra ser maneira e continuar com você. Mas isso pode dar muito problema pra todo mundo. Esquece isso, vai. Vamos pra pista de skate ou colocar pó de ventilador da escola. Sei lá, algo mais leve, sabe? Tudo isso só por causa da Bely e do Thiago? Não. É pensando em mim mesmo. Achei que você fosse maneiro o suficiente pra ser meu namorado. Desse jeito, a gente vai ter que ser só amigos. Olha, Thiago, eu queria dizer que eu amei te conhecer. Você é um menino super legal, gente boa e... Eu quero me aproximar cada vez mais de você. É... Claro, eu também tô adorando ser seu amigo. Ah, sim, claro. Amigos. Me dá isso aqui. Eu vou provar que eu posso ser legal também. E que eu posso ser sua namorada. Viu? Eu não falei que eu conseguia? Agora vamos sair daqui. Anda. Mandou bem, Zoe. Viu? Nem é tudo isso. É. Até que foi divertido. Eu vou tentar ligar pra ela de novo. Merda. A Bely tá me ligando. E agora o que eu faço? Atende, senão ela vai desconfiar. O que foi, Bely? Zoe, finalmente você me atendeu. Eu tô tentando falar com você a semana toda. Você tá me evitando? Não, né, Bely. Agora eu também tenho um namorado. Não é só você. Você pode passar aqui na casa do Thiago? Eu tô com saudades, amiga. Você tá muito afastada. Ela quer me encontrar. É melhor você ir, Zoe. Tá, tô indo. Ela vai vir aqui. Aí eu converso com ela e tento entender o que tá acontecendo. É, eu posso te ajudar também, Bely. A gente pode tentar abrir os olhos dela sobre o Ivan. Sim, a gente não pode desistir da Zoe. Eu quero o melhor dela. E eu não quero que ela se afaste de mim e de você por causa desse Ivan. Ela é minha melhor amiga. Calma, Bely. Vai dar tudo certo. Será que eles viram a parede pichada? Relaxa, Zoe. Pra qualquer coisa é só negar e falar que não foi você. É. Pra Bely eu nunca faria uma coisa dessas. Então eu acho que ela não vai desconfiar. Isso. Agora vai logo ver o que ela quer. Beleza. Eu vou lá ver o que ela quer e eu não vou contar o que a gente fez. Relaxa. Eu tô com você, Ivan. E se a Bely é minha amiga de verdade, ela vai entender. E se ela não entender, eu não posso fazer nada. Você é meu namorado agora. E as coisas vão ser assim. Por bem ou por mal. E as coisas vão ser assim. E as coisas vão ser assim. Tiago, corre aqui. E o que aconteceu, Bely? Mano, mentira. O que que aconteceu, Bely? Eu não sei. Eu tava parrendo aí quando eu cheguei aqui. Já tava tudo assim. Droga. Quem será que pichou isso daqui? Quando minha mãe chegar, ela vai ficar muito brava. Eu não sei. Deve ter sido algum assaltante. Sei lá. Não, Bely. Assaltante não picha a parede. Isso aqui foi algum moleque infantil. Eu não acredito. E pra quem vai sobrar a culpa? Óbvio que é pra mim. A pobre empregada. E eu vou ter que limpar isso tudo. Calma, Bely. Óbvio que não foi você. Ninguém vai te acusar. Ah, mas eu não duvido nada. Sua irmã chegar aqui, ver tudo isso e colocar a culpa em mim. Bely, pensa. Quem que picha a parede é infantil e guarda rancor de mim? O Ivan. Mentira. Sério que você acha que foi ele que fez isso? Só porque a gente não gosta dele e com a Zoe? Tá óbvio. E eu não duvido nada que a Zoe tenha feito isso daqui também. Não, Thiago. Para de falar assim dela. Ela nunca faria isso. Ela não é que nem ele. Calma, Bely. Eu só tô falando. É que ultimamente, sinceramente, eu não duvido mais nada da Zoe. Daqui a pouco ela deve estar chegando aqui. E eu vou falar com ela. E eu tenho certeza que ela vai falar a verdade pra mim. Que ela não participou disso. Bely, certeza que foi os dois. Ainda mais porque eles estão com raivinha da gente. Você que não quer enxergar. Não, Thiago. Ela não faria isso. Não é porque ela tá com a Ivó que ela vai ser igual a ele. Tá, aqui ela mudou um pouco. Mas isso não tem nada a ver. Ela não chegaria ao ponto de fechar uma casa. Principalmente a sua. Ela é nossa amiga. Tá bom, então. Vamos esperar ela chegar e ver. Quero ver ela falar a verdade olhando nos seus olhos. E eu sei que ela não fez isso. Olha, Bely, sério. Eu nem sei como a minha mãe vai reagir quando ela ver isso tudo aqui em casa, cara. Eu só sei que ela vai ficar muito brava. E que ela vai sim querer ir atrás de quem fez isso. Tá, mas eu tô te falando que não foi a Zoe. Bely, não importa. Não importa se foi a Zoe, se foi o Ivan. A pessoa que fez isso vai ter que sim se responsabilizar pelo que ela fez aqui em casa. Tá, mas como que você quer que a gente saiba? Não dá pra saber. Não dá pra saber, Bely. Mas a gente vai ter que correr atrás disso de um jeito ou de outro. Você não acha que é melhor a gente limpar ou alguma coisa assim antes da soma chegar? Não, Bely, não. Isso não é coisa que se limpa tão facilmente também. Tá, então o que a gente vai fazer? O que é, Bely? Fala logo que eu tô sem tempo. Vou ir pra você também, Zoe. Zoe? Que roupa é essa? E por que que você tá falando desse jeito? Ai, Bely, não começa. Por que que você me chamou aqui? Tá, Zoe. Agora eu preciso que você olhe no fundo dos meus olhos e pare a verdade. Você e o Ivan picharam a casa do Tiago ali na frente. Que, Bely? O que que você tá falando? Bely, ela não tá olhando no fundo dos seus olhos. Zoe, é sério. Pela nossa amizade. Olha no fundo dos meus olhos e me fala que não foi você. Tá bom, Bely. Não fui eu que pichei a casa do Tiago. Pronto. Acreditam em mim agora? Eu acredito. Tá vendo, Tiago? Não foi o Ivan nem a Zoe. Tá bom. Desculpa, Zoe. A gente vai tentar achar o culpado. É, e eu sabia que não tinha sido você o tempo todo. Só que o Tiago não tava me escutando. De verdade, desculpa, amiga. Eu sabia que você não era capaz de fazer uma coisa dessas. É claro que não fui eu. Era só isso? A gente se esbarra por aí. O que é isso aqui, hein, Zoe? Não tá óbvio, Bely. Ela pichou a minha casa. E mentiu pra você. E pra mim também. Zoe, o que que tá acontecendo com você? Você olhou no fundo dos meus olhos. Jurou pela nossa amizade. Falou que não tinha sido você que tinha feito isso. Sério, eu não tô te reconhecendo mais. Ai, Bely. Eu tô falando que nem tão grave assim. É, gravezinho. Você tem que parar de andar com esse menino que você chama de namorado. Sério, ele é mau caminho. Você tem que parar de andar com ele. Olha o que ele tá fazendo com você. Nunca que eu imaginei que você ia fazer essas coisas. Ah, quer saber, Bely? Fui eu que pichei, sim. E eu não ligo, sabe por quê? Porque agora finalmente eu achei alguém que ficou do meu lado. Eu sempre quis, amiga, e você sempre soube disso. Eu sempre fui sozinha e fiquei na sala completamente isolada de todo mundo. E agora que eu tenho alguém e você age desse jeito, você podia ficar feliz por mim. Zoe, como é que eu vou ficar feliz com você fazendo essas coisas velhas? Cala a boca, Bely. Você não manda em mim. Zoe, você tem certeza que você tá muito mais feliz assim? Sério. Calma, Bely. A Zoe já já tá aqui de novo pedindo desculpa. Só se ferrando pra prender mesmo. Não sei não, Thiago. Você viu o jeito que ela falou comigo. Mesmo eu falando, pedindo pra ela jurar pela nossa amizade, ela continuou mentindo. O negócio teve que cair da mochila dela pra ela me falar a verdade. Sério, eu não sei o que tá acontecendo com ela. O Ivan é um idiota. Já já lá abre o olho. Você acredita que ela ficou brava comigo? Eu sei que pode ter sido errado, mas ela é minha amiga, sabe? E ela tem que entender. Ela tem que entender que agora eu tô com namorado e se ele pichar o amor, eu também tenho que pichar, né? Se bem que pode ter sido errado, né? Mas eu tinha que ir com você, né? Eu não podia deixar você sozinha. Isso. Ai, eu não sei mais. O que você acha? Sei lá. Tanto faz. Tanto faz não, né, Ivó? É pra mim a melhor amiga. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ela não é sua amiga. Ela é uma empregada. Ué, mas o que tem ela a ser empregada? Pelo amor de Deus, Zó. Você tem dinheiro. Mas ser uma empregada não faz ela pior do que ninguém. Ela é uma garota normal como qualquer outra da minha idade. Mas ela não é que nem isso. É sério isso, Ivan? Você pensa mesmo assim? Isso é preconceito, sabia? Zó, ela é empregada e é pobre. Você realmente quer ser amiga de alguém assim? Não, você falou errado. Agora você tem uma amiga que você acabou de conhecer. É sério? Você quer ser minha amiga? Claro que sim. Por que não? Você tem que andar com gente de seu nível se você quer ser minha namorada. Escuta aqui, Ivan. Eu não vou tolerar você falar assim da Belle. Porque ela foi a única que quis ser minha amiga quando eu não tinha mais ninguém. E se você pensa isso dela, eu não vou acabar nossa amizade com você. Eu achei que mesmo fazendo tudo o que você faz, eu seria uma pessoa interessante pra você. Mas se você tem essa mente preconceituosa, quem não quer continuar sendo sua namorada, sou eu. Zoe, tá de sacanagem, né? Você vai mesmo defender pobre? Foi um erro ter aceitado namorar com você sem te conhecer direito. Porque só agora eu tô descobrindo o quanto você é podre e preconceituoso. Fica longe de mim e dos meus amigos. Eu não acredito que você tá pichando de novo. Pronto. Limpei tudo na casa do Thiago. Eu sei que vocês não queriam me perdoar e... Vocês estão certos. Mas eu não podia deixar as coisas como estavam. Enfim, eu... Terminei com Ivan. Vocês estavam certos sobre ele. Ele é um babaca. O que foi? Eu fiz isso aqui de coração. Não porque eu mereço o perdão de vocês. É, Thiago. Você tava certa. Ela ia mesmo abrir os olhos. Enfim, foi muito bom enquanto durou a nossa amizade. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Eu teria conhecido ele melhor e com certeza não teria aceitado o pedido do namoro dele. Teria descoberto que ele é um babaca. Vocês são amigos incríveis. Eu não mereço o perdão de vocês. E tá tudo bem, sabe? Mas... Zoe, pelo amor de Deus! Quanto drama! Não é pra tanto! Quê? Como assim? É, Zoe, você realmente deixou eu e a Belly bem bravos hoje, né? Mas... Pô, pensa comigo. Se a gente não fosse seu amigo, a gente não ficaria no seu pé e nem ficaria bravo com você. A gente só quer o seu bem. Mas o mais importante agora é que você abriu os olhos, terminou com o Ibã e se redimiu pelo que você fez. Então... Dá pra gente continuar sendo amigos depois de tudo? Não sei. Será que ela merece? Será, Belly? Depois de tudo que ela fez hoje? Será? Fechou a minha cara. É claro que sim, Zoe. Bom, gente, esse foi o filme. E se vocês gostaram e querem mais, não se esqueçam de... Deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e também seguir todo esse elenco maravilhoso aqui nos nossos perfis pessoais, tá bom? Que tá tudo aparecendo aqui embaixo. Então é isso. Segue todo mundo aí e até o próximo filme. Tchau! Tchau! Parabéns, Zoe! Mas, peraí, ó. Eu tô confuso agora. A gente nem sabe... Como é que é? Ah! Peraí, eu tenho que responder pra ele, né? Vamos. Tá bom. Encontro vocês outra hora. Tchau! Volta, Matheus. Tá olhando pra câmera. Cara. Tchau. Então tá? Tchau. Tá bom. Vamos lá. Eu vou prender o cabelo. Deixa eu prender o cabelo. É possível. É possível. Olha, cara. Na escola, ele vivia arrumando confusão. Ele... Não sei. A gente tem que admitir que ela é um pouco emocionada. Mas tá tudo bem, sabe? Mas por isso que ela não vai querer enxergar quem ele é de verdade. E vai... Eu esqueci o resto. Bebe, mas essa também é a primeira vez que a Zoe namora. E, sinceramente, eu esqueci do meu namorado que ela simplesmente nem ligou se a pessoa ia bater com a vibe dela ou não. Ela só se jogou de cabeça. Eu não sei. Eu esqueci. Sinceramente, eu acho que a Zoe queria tanto namorado que ela nem se... Porra, por que eu vai querer... Tanto namorado que ela não tá nem aí se a pessoa batia ou não com a vibe dela. Ela só queria... Só não queria... Calma, Bebe. Como é que é? Calma, Bebe. Vai dar tudo certo. Bebe, não é esse saco. Eu com o celular. Eu pensei que não era o mesmo. Nunca na minha vida eu pensei que... Puta que pariu. Eu tô começando a ficar preocupada, Thiago. A Zoe nunca foi... Ah, não. Eu dei. Mas eu quero que a Zoe seja feliz com alguém. Ela merece. Não é possível, não. É. Só que o Ivan não é boa companhia pra ninguém. Pra ninguém. É. Só que o Ivan não é boa companhia... É... É porque eu acho um centro. Tá, desculpa. Dá pra você naquele mundo cinza, Thiago? Bebe. Ela não tá olhando no fundo dos seus olhos. Zoe, é sério. Pela nossa amizade. Olha no fundo do meu olho e fala que não foi você. Pela nossa amizade. É eu. É eu. Bebe, ela não tá olhando no fundo dos seus olhos. Zoe, é sério. Olha pra mim no fundo dos meus olhos e fala que não foi você. Pela nossa amizade, calma. Pela nossa amizade, calma. Pela nossa amizade. Pela nossa amizade. Calma, eu tava... Pela nossa amizade. Olha, Bebe, sério. Se a minha mãe descobrir tudo isso que tá... Tudo isso que eu tô falando, velho. O que eu tô falando, velho? Ah, de gravação. Escreve. Me segue também, arroba blackzinha. Não para de... Mano, não importa, cara. A gente tem que saber quem que fez isso. A pessoa tem que se responsabilizar por tudo que ela fez. Ué, mas a sua casa não tem câmera de segurança ou alguma coisa do tipo? Não, não tem, Bebe. O barco é bom, mas não tem câmera. Vila rir. Tá bom, Bebe. É claro que não fui eu. O barulhinho... É claro que não fui eu. Era só isso? A gente se vê depois. Ah, mas eu não consegui me chamar aqui. Tá bom, eu já vou indo. A gente se esbarra por aí, então. Ah, não. Não. Esbarra por aí. Não, você parou. Você parou. Você parou.